Fala galera da internet do YouTube, eu sou o Rafone e coloco seu fone de aviso. Está começando mais um vídeo que indica ser o último vídeo, indica não, acho que vai ser o último vídeo de Old Man's Journey. Então espero que vocês estejam curtindo a série e vamos para esse último episódio da nossa jornada. Como vocês podem ver aqui, eu estou numa espécie de menu do jogo e aqui me restam apenas duas fases para eu passar. Então vamos começar da última e vamos que vamos. Uff, qual será o desfecho do vídeo, hein? Putz, gente, eu começo daqui. Não! Ah, meu Deus do céu. Então vou dar aquele cortinho básico e daqui a pouco eu volto com vocês. Bom pessoal, cheguei. Foi até rapidinho, foi mais rápido do que da primeira vez, né? Que eu já sabia o que acontece, né? Então foi bem mais rápido. Então beleza, vamos lá, acho que eu vou subir nesse caminhonete, né? Que chama caminhonete, essa caminhonete. Ah, eu tenho que subir por trás. Porra, não. Eu vou sentar no banco, não vou por trás, não. Porra, bem que eu poderia ir pela frente, né? Mas vamos lá. Ih, será que eu vou ter que... Ih, eu acho que eu vou ter que... Hum, vou ter que fazer isso de novo. Aí, eu vou controlar dessa vez. Caramba, agora eu vou controlar a caminhonete. Putz. Caraca, mano. Vamos lá, pra cá. Dessa vez vai ser mais difícil, porque eu tô controlando a caminhonete, né? Se ela fosse sozinha, assim, é mais fácil. E agora? Ixi, peraí. Ué. Calma aí, calma aí. Pra onde que eu vou agora? Pra cá. Ué. Ah, entendi. Volta, volta. Vamos voltar. Entendi, eu já entendi. Volta, volta pra ponte. Isso. Agora eu vou descer isso aqui. Agora. Agora sim. Agora vai. Pra cá. É engraçado quando a caminhonete vira. Ela dá um pulinho, assim. Ok. Tá, vou ter que levantar, né? Ou não, abaixar. Peraí, isso aqui é baixa. Isso aqui é baixa. Peraí, mas por que que tem esse caminho aqui pra baixo? Tá, não, vou fazer aqui. Vou abaixar. Isso. Aí vou abaixar isso aí. Não abaixa. Então, peraí, vem pra cá. Calma aí, já melei. Eu vou abaixar a ponte e isso aí. Agora... Não, calma aí. Acho que não era bem isso. Dá pra voltar pra ponte? Não dá. Vem pra cá. Oh, caramba. Volta pra ponte. Volta pra ponte. Levanta isso aqui. Pode levantar mesmo. Ixi. Não. E agora, gente? Calma aí. Expira. Pensa bem. Gente, eu não tô entendendo isso aqui, ó. Será que é por baixo? Não, não. Não entendi por que que tem esse caminho aqui por baixo. Eu só não entendi isso ainda. Não entendi. Ah! Não? Ah! Agora entendi, ó. Ah, eu sou meio lento mesmo pra pegar as coisas. Agora vai. Agora vai. Eu sabia que eu tinha que voltar pra esse... Esse... Esse terreno vermelho. Aí eu ia abaixar a ponte lá no final. Enfim. Vamos lá. Vamos lá que tá bacaninha. Tá interessante a musiquinha, né? Tá mais alegre agora. Vamos ver agora. Eu não entendi por que ele foi no banco da frente, mas tudo bem. E aí? O que é agora? Será que eu tenho que interagir com algo? Eita! Caiu o balde de água ou tinta. Ah! Ah, foi quando ele chegou aí, ó. Quando ele chegou na casinha dele. Ele escolheu um belo lugar, né? A beira do... É um abismo aí, né? Tipo, ele montando a casa dele, eu acho. É isso mesmo. Acho que ele tava montando. Montando ou pintando. Mas então, tipo, ele perdeu a família dele mesmo. Foi isso? É... 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 Mas já ia falar que o jogo tinha engasgado. Hum... Chegamos... Estamos chegando no final da jornada. Vamos descobrir qual é o mistério daquela carta que ele pegou. Que ele iniciou a jornada, né? Vamos ver, vamos ver. Beleza. Muito obrigado pela carona. Bem, tem três plaquinhas aqui que eu não consigo ler o que que tá escrito. Vamos subir. Ok. Chegamos em... Numa vizinhança. Um lugar que parece ser uma vizinhança. Opa, dá pra baixar isso aqui. Mas não tanto quanto eu quero. Então a gente vai vir pra aqui pro... Pro terreno azulzinho. Aí sobe isso aqui. Olha que legal. Sobe mais um pouco. Aí a gente sobe isso aqui mais... Opa, não. Subiu muito. Dá pra descer, sabe? Não dá. Hum... Então, peraí. Vem pra cá. Tá, só vai até aqui. Então, vamos pra cá. Legal, as folhinhas caindo. Pra um jogo com a arte... É uma arte desenhada essa daqui, desse jogo, né? Então, pra um jogo com a arte bem desenhada assim... Foi muito bem feito, ó. Folhinha caindo e tal. Dá pra interagir com alguma coisa? Ah, dá pra interagir aqui, ó. Futura mecânica. Olha aí. Aí eu fechei. Dá pra abrir essa... Dá pra abrir aqui? Não, não dá. Aqui dá pra abrir? Não. Não, não. Não. Tá, vamos pra cá. Tem que descer isso aqui agora. Mas como é que eu vou subir nesse telhado aqui? Volta pra cá. Olha, tem um cara ali... Ciscando o chão. Ah, agora sim. Agora foi. Vamos pra cá. Ah, eu cliquei no cara sem querer. Ele ciscando e o vento... Jogando as joelhas. Ah, que legal esse jogo aí. Esse jogo tem vários momentos, né? Tem momento relaxante, tem momento de mistério, de suspense. Tem momento de puzzles, né? Que foi aquelas ovelhinhas que foi dificilzinho. Teve aquele momento misterioso que a gente entrou numa cidade debaixo d'água aqui. Eu clico nele, aí ele... Beleza. E eu abri o portão. Olha, eu abri o portão, cara. Janela, não dá pra clicar. Tá, então a gente vai descer isso aqui. Vem pra cá. Tem uma caça ali, ó. Bonitinha, cheia de flor. Será que é... Hum... Pera aí. Temos um probleminha aqui. Volta. Temos um problema aqui. Não tá alto o suficiente. Isso. Eu vou levantar isso aqui. Hum... Pera aí. Agora. Ah, tá. Entendi. É a mesma coisa do... Tá, entendi. Agora levanta isso aqui um pouco. Isso. Agora vem o pano. Ih, eu abri. Pera aí. Abaixa aqui. O que que tem aqui? Não dá pra ver. Ah, era pra eu ter... Não, não, não. Volta. Vamos logo, ó. Levantar isso aqui. Agora vem pra cá. A musiquinha do jogo também é bem legal, cara. Aquele sonora do jogo, né? No caso. Ok, a gente vai vir pra cá. Eu tô sentindo que é essa casa aqui. Essa casa com essas florzinhas. Toda bem bonitinha. Deve ser essa casa, ó. Bora ver. Acho que eu... Hum... Acho que eu já tô manjando. Eu acho que eu já sei. Já manjei a história, já. Será? Não. Pera aí. Bora ver. Flor? Flor. Não? Flores? Bati na porta. Será que a casa é da esposa dele e da filha dele? Elas mandaram a carta pra ele e ele foi lá em busca delas? Bora ver. É isso mesmo. Acertei cheio, cara. Na verdade, eu acertei desde o início. Do início eu tinha falado isso, né? Que eu tava indo procurar a esposa dele, né? Mas... Devido a outras memórias que eu confundi com o tesouro e tal. Mas foi isso mesmo. Olha aí. A carta foi da esposa dele. E cadê? Essa aqui é a filha dele? Será que a filha e a esposa dele? Mas a filha dele não tinha cabelo vermelho? Ok. Então vamos ver o que... Ela abriu o olho. Ela abriu o olho, a esposa dele. Ah, ela tá doente. Ela não tá doente. Eu acho que ela tava dormindo. Tem uma maquininha. Ela fechou o olho. Não. Ela morreu. E ele tá chorando de novo. Puta merda. Poxa. Será que é a filha dele essa? É a filha. É a filha dele. É a filha dele. Poxa. 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 Amém. Terminamos, mais uma série no canal, quem gostou dá like nesse vídeo, porque eu amei, eu queria que não acabasse na moral de tão gostoso que é esse jogo, são jogos diferentes né, jogos com a pegada diferente né, eu acho que é legal assim, quando você abre sua mente assim para novos games, entendeu, por exemplo, eu fico muito no canal aqueles jogos de ação, de lutinha né, de jogos muito competitivos né, que são aqueles jogos online, quando você pega um jogo assim mais light, mais história, mais focado no enredo, é tão gostoso, é tão diferente, é tão bom, e nós tivemos essa prova com essa experiência maravilhosa do Old Man Journey né, triste né, pela morte da mulher dele né, engraçado que foi no primeiro vídeo, foi no segundo que eu dei essa suspeita, será que ele está em procurar a mulher dele, que ela mandou uma carta, aquela velhinha, não sabia que ela estava doente e morrendo né, e feliz porque olha aí, ele reencontrou a filha dele, a filha dele parece que já tem um filhinho, não é, eu acho que é o filho né, porque, e no caso ele já é netinho né, e aí eles viajando de barco né, e a história parece que ele é um marujo né, marujo, marinheiro, então, ele é apaixonado por barco e por mar né, e aí é, putz, legal que ele se reconciliou no final das contas né, depois de ter visto que ele abandonou a família dele, em busca de, a gente não sabe o que né, porque o jogo não tem diálogo e ficou meio que, o mistério é isso, o que que ele abandonou a família dele né, o que que ele estava procurando, vendo aqueles mapas, a gente chuta que é um tesouro, mas né, será que era um tesouro mesmo, enfim, e ele se reconciliou né, ele reencontrou, a família dele né, no caso a mãe, a mulher dele e a filha dele, a mulher já nos últimos minutos de vida dela né, ele se despediu né, foi aquela cena um pouco triste, e reencontrou a filha, se reconciliou com ela, se abraçaram, fizeram as pazes, e tá aí ó, eles viajando de barco, no finzinho da jornada do homem velho, então vamos esperar os créditos passar né, e muito legal essa artezinha assim né, muito bonito, Obrigado para o suporte, a inspiração e amor, que continuamente nos deu, nós não seríamos capazes de estar aqui sem você, ao suporte né, ok, Ok, vamos esperar, vamos, será que eu tenho que clicar em alguma coisa, deixa eu ver, ó, eu tenho que clicar, e agora ele vai embora no barquinho, barquinho de, barco de vela né, que chama isso daí, o fim, o fim, que jogo gostoso mano, vocês querem que eu traga mais jogos assim no canal, porque na Steam tem vários jogos indie né, o nome disso é jogo indie, e claro que tem alguns jogos indie que são meio fraquinhos, mas esse aqui foi lindo, maravilhoso, eu trouxe também o Rui para o canal, o Rui foi um jogo também muito bom, não tinha assim uns gráficos bem bonitinhos igual esse, mas era bem interessante também, e tá aí ó, terminei o jogo né, não tem mais nada para abrir, então a gente pode ir para o menu, ou na verdade aqui eu vou sair né, enfim, mas é isso pessoal, espero que vocês tenham curtido, a série do Old Man's Journey, Comenta o que vocês acharam da série, eu gostei muito, como já falei aqui, não vou hesitar se lançar outro jogo indie assim, legalzinho assim para trazer para o canal, para quem não sabe, esse não é o primeiro jogo indie que eu trago no canal, já trouxe o Rui, procura aí no canal, o Rui é o nome do jogo, é um joguinho indie também assim, eu trouxe também o The Final Station, que é um jogo indie, mas com a pegada mais terror suspense, FPS, eu acho que só esses jogos aí indie, mas enfim, é muito bom trazer jogo assim, e eu espero que vocês tenham curtido, e é isso, muito obrigado a vocês que assistiram, deixe o like se você gostou da série, eu vou me despedindo de vocês por aqui, um abraço para vocês por aí, a gente se vê no próximo vídeo do canal, valeu, falou, fui. Tchau, tchau.